Fala gente, beleza? Hoje estou aqui a mais um vídeo, agora se você não deixou, se você, agora não é a hora do like ainda, se for a hora do like eu vou dizer, então, você, não se preocupem viu, vocês não precisam se sentir culpado, então, não podem esquecerem de deixar esse like no vídeo, então, não foi eu. Então, vamos só, carro vermelho com azul, tá sem motor, peraí. Carro de polícia Carro de polícia Tanque de guerra Carro de polícia Carro de polícia de outro modelo Carro de polícia de outro modelo Carro de tapa modelo 2 Carro de polícia de outro modelo 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 Carro de polícia de outro modelo